Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a estar começando mais um episódio inédito exclusivo do nosso Welcome a Board, seguindo a nossa semana das filas, Francine Pantaleão, filas difíceis, hein? Piores filas, né? Hoje nós vamos para o Hollywood Studios, vamos falar das piores filas de lá. Vou começar falando uma já. Só lembrando você que, na verdade, esses episódios, essa bateria de episódios que nós estamos fazendo sobre as filas servem para alertar você sobre... não tem nada a ver se a atração é boa ou não, né? É o quanto que as filas são concorridas, o quanto que as filas são longas, tá? Para você poder programar melhor. Obviamente, você pode pegar o nosso roteiro, tá pronto, é um roteiro personalizado. A DMD1 tá lá no nosso aplicativo, baixa o aplicativo, é de graça. E você, se você seguir o roteiro, eu tenho certeza que você vai ter um aproveitamento muito bom, mas fica a informação para você poder saber. E não necessariamente são essas as nossas atrações favoritas, né? São essas atrações mais concorridas e que, consequentemente, têm mais filas nos parques. Então, ó, vou falar de uma. Essa fila, ela é virtual. É difícil conseguir... Já começa errada essa fila, né? É a única virtual da Disney, inclusive, né? Ela já começa errada essa fila. Que é a de Star Wars Rise of the Resistance, né? Foi a segunda atração que abriu na área de Star Wars Galaxy Z, que é super recente. Inaugurou em 2019, né? Aqui no Hollywood Studios. Inaugurou primeiro a Millennium Falcon e depois a Rise of the Resistance. Essa, sim, é super, hiper, ultra, mega concorrida. Tem uma tecnologia super avançada, né? E é muito legal, vale muito a pena. Só que, assim, virtual. Então, para você conseguir entrar na fila, primeiro você tem que entrar lá, fazer o... Check-in. Em virtual, para, então, entrar em um grupo. E aí, quando o seu grupo for chamado, você vai para a fila física para poder entrar na atração, né? Enfim, é meio chatinho, eu acho. Mas também é prático, porque você consegue fazer outras coisas no parque e em outra atração, né? Enquanto você está numa fila virtual ali. Então, tem um lado bom nisso também, né? É, eu concordo. Mas, assim, depende do horário que você entra na fila. Se você esqueceu, putz, chegou no final da tarde, deixa eu entrar... Deixa eu ir na Rise of the Resistance. Ah, esquece. Esquece, você não vai conseguir entrar. Esquece. Então, enfim. Rise of the Resistance, para mim, já comecei logo com essa, amor. E aí? É, para chutar o balde, né? É, chutar o pau da barraca. É, porque, de fato, é uma fila que, apesar da fila física... Não existir, né? Não, até existe aquele... 100%, né? Porque você vai quando o seu grupo é chamado. É, assim, apesar da fila física ser, teoricamente, rápida, se você não tiver preparado, você não vai poder entrar na fila física. Exato. Ou seja, é uma atração que requer uma preparação para você poder pegar a fila. Ou seja, essa é um... Eu diria que essa é um ET dentro das filas e dentro até desses programas que a gente está falando sobre filas por ser tão diferente. Enfim, do lado dessa atração tem uma outra, que foi a primeira, né? chamada Millennium Falcon. Essa fila é engraçada, né? Essa fila é uma fila grande. E olha só, nós fomos na estreia, na inauguração da Millennium Falcon. E no dia seguinte, nós fomos de novo. E nesse dia seguinte, a gente pegou o quê? Se me engano. 10 minutos. 10 minutos de fila. Mas tudo bem que a gente chegou 5h30 da manhã no parque, né? Não precisava contar isso. Mas, enfim, na verdade, a gente foi para isso. A gente queria justamente fazer esse teste e ver. Será que se a gente chegar muito cedo, vale a pena? E o parque estava abrindo mais cedo naquele momento, né? Exatamente para isso, né? Então, foi um teste de fato. Obviamente, foi bem rápido. Mas é uma atração que também costuma ter uma fila um pouco mais avantajada. Tem bastante corredores. É uma atração que não vão muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, ela realmente requer essa espera. Uma coisa legal da gente falar sobre as filas da Disney é que geralmente elas são muito bem ornamentadas. Elas são lindas. Você pode ir curtindo a fila, né? A verdade é que o tempo passa rápido nas filas. É, se você ficar duas horas, faz sentido. Vai parecer que ficou duas horas. Não, não é, não é, não é. Então, assim, e outra coisa que eles fazem muito bem são aquelas pre-shows, né? Aquelas coisas que acontecem antes de você pegar a atração para você já ir entrando no clima. Eles fazem isso com uma maestria muito grande. Eu acho bem interessante a forma como eles fazem isso. Então, o Millennium Falcon também tem uma fila razoável, né? Eu diria que a área de Star Wars, como ainda é uma área relativamente muito nova, que ainda é uma área que requer cuidados e atenções. Obviamente que a Rise of the Resistance muito mais, porque se o cara não chegar cedo e não estiver lá com o aplicativo aberto... Ou não conseguir o horário ali... É, vai ter treta. Não vai rolar. Exatamente. É. Então, bom, a outra que tem uma das piores filas é numa área também que relativamente ela é nova. Ela fica ali em Toy Story Land, que é o Slink Dog Dash, né? Aquela montanha-russa do cachorrinho de mola do... Toy Story. Do Toy Story. Assim, é uma montanha-russa... Ó, vou te dizer, eu não acho essa montanha-russa nem um pouco infantil, porque eu acho ela super forte. Não, mas, Rosana, ela é super forte. Amor, ela é forte pra criança? Eu acho fantástica. Eu acho ela fortinha. Eu acho ela uma delícia, muito, muito gostosa. E as filas ali são sempre enormes. E agora, uma coisa. Se prepare, porque Toy Story Land não tem um pedacinho sequer de área coberta. É tudo ao ar livre. É tudo... Não tem sombra, entendeu? Então, no verão aqui maravilhoso da Flórida com a sensação térmica de 45 graus, o seu coco vai rachar. Mas vale a pena ficar ali pra andar na atração. Meu pai, por exemplo, o meu pai no parque, depois de uma hora nessa fila, eu poderia botar um ovo na sua careca e certamente ele sairia bem frito. Mas, enfim, o Slink Dog tem uma fila bem grande. Eu acho uma montanha-russa de uma cadência muito legal. Eu sou apaixonado com... Sabe, por ser músico, a história da cadência, não só musicalmente, mas transportando pra outras coisas, elas fazem muito parte de mim. Então, assim, a cadência, que eu digo, é aquele... Sabe aquela leveza? Quando ela vai, parece que ela não anda, ela escorrega, sabe? Parece que você botou uma pedra de gelo em cima de outra. É mais ou menos isso. O Slink Dog, eu tenho essa sensação que ela é uma pedra de gelo em cima de uma base de gelo. Você empurra, ela escorrega. É verdade. É mais ou menos isso. É isso mesmo. Assim como na Universal, a gente tem o Hagrid. Eu acho que é mais ou menos a minha relação... Tô falando do deslanchar do carrinho. Sim, sim. É isso. Então, eu sou apaixonado com o Slink Dog, acho que vale muito a pena. E do lado dela, tem uma atração que é uma atração anterior à Toy Story Land, que é o Toy Story Mania. Quando eles lançaram Toy Story Mania, ou Toy Story Mania, não existia a área de Toy Story. Tanto que quando eles lançaram a área de Toy Story, eles inverteram a entrada da atração de lado, né? Passou de um lado pro outro. É uma atração também que tem muita fila. Ela era uma das piores filas do Hollywood Studios antigamente. Ela tinha muita fila, mas muita fila mesmo. Se não era a maior de todas, era uma das maiores. Ela era tipo o Peter Pan lá do Magic Kingdom. Muita fila. É um game, tá? Na verdade, é um carrinho que você senta e tem uma arminha de laser, né? Então fica você e mais uma pessoa, cada uma com uma arminha de laser e vocês vão atirando com aquele... Eu adoro. Não vai dar a época de vocês, mas assim, tem muito velho vindo aqui que eu tô ligado. Então não adianta querer... Se você lembrar do que eu tô falando, seja bem-vindo. Mais experiente. Não chama de velho, né? Velho, é igual eu. Mais experiente. Muito bem. Tinha uma arminha, Francine. Há muitos anos... Talvez década de 80, talvez começo de 90, não sei. Chamava Zillion. A Zillion, eu sempre quis ter Zillion, mas não tinha dinheiro pra comprar Zillion, mas tava bom. A Zillion, ela era uma arminha, tá? Era uma arminha de laser. Ela disparava um flash de laser e ela vinha a arminha e ela vinha um dispositivo que você botava... Sabe aquele canguru de botar bebê? Sim. Tipo aquilo, só que no meio do peito tinha um alvo, tá? Que era eletrônico também, tinha um numerozinho ali. Então, por exemplo, você tinha duas Zillions com dois alvinhos daquele. Cada um vestia um alvo, cada um pegava uma Zillion e você atirava um no outro. Quando você acertava no alvo, aquilo contava pontos. Era muito legal. Legal, legal. Você imagina isso há 30 anos atrás. Nossa senhora. Era fantástico. Enfim, eu não tive. Era muito futurístico. É, brinquei com algumas, poucas vezes, com a de alguns amigos quando os pais não viam. Porque os pais falavam assim, não empresta, sabe? Que dói. E a mãe não deixa? Aham. Vai cagar no marco. E a mãe não deixa. A mãe não deixa. Muito bem. Enfim, Francine. Na verdade, o Toy Story Mania, o Toy Story Mania é mais ou menos isso. Uma arminha laser e você vai ficar atirando em vários alvos, só que meio mágicos, essa atração de Toy Story. Eu achei ela maravilhosa. Tem o Zurg, tem toda aquela galera do Toy Story. É bem legal, mas a fila, meu amigo... Ah, e fica uma dica, tá? Tem algumas paredes nesse decorrer dessa fila, tanto na entrada quanto na saída, que são paredes dessas paredes famosas da Disney. Enfim, né? Fica a dica também. Você vai passar por elas. Fica de olho perto. Presta atenção. É isso aí. É engraçado, né? Só saindo dois segundinhos aí do nosso tema, que essas paredes, elas são tão óbvias que você não percebe que aquilo é uma parede famosa. Porque tudo é tão lindo na Disney, tudo é tão ornamentado, tudo é tão fofo, decorado, que aí você olha e fala que lindo, mas você nem lembra que ali, ou nem pensa que ali pode ser uma parede famosa da Disney. Aí você entra, abre um Instagram e você vê uma super foto, você fala, caramba, mas onde que é essa parede? Às vezes você viu, mas nem viu, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Uma outra fila que é enorme Hollywood Tower Hotel. E pra mim, a melhor atração de todos... Eu amo. Meu irmão tem uma tatuagem da atração. Será que a gente está apaixonado com ela? Será? Imagina. O Hollywood Tower Hotel é aquela atração, aquele... Hoje é o símbolo do parque, né? Quem é da antiga, lembra que antigamente o símbolo do parque era aquela caixa d'água com as orelhas do Mickey. O Hollywood Studios chamava-se MGM Studios, inclusive, né? Depois passou a ser aquele chapéu super famoso que ficava na frente do teatro chinês, né? E agora, depois da retirada do chapéu, o que é o símbolo do parque é o Tower of Terror, aquele elevador que despenca. Nossa, é delicioso. Uma atração maravilhosa, linda, a parte da fila no lado de fora ela é bem extensa. Aí você fala assim, ah, mas eu fui e não achei essa fila tão grande. Cuidado, porque ela engana. Ela engana e varia também, obviamente, depende da época do ano que você visitou. Eles têm opções ali, eu andei bem por ali, nós fizemos matérias, inclusive, ali. É engraçada essa matéria, você que estiver ouvindo pode jogar aí no Google, né? Joga aí, Kylie B, Disney, Caras, qualquer coisa assim que vocês vão achar. O Leandro, obviamente, apaixonado, doente, com tatuagem da atração, escolheu essa atração, fez vestido de mordomo, como os cast members da atração, e a gente fotografou isso da tarde pra noite, então, em determinado, em algumas partes de madrugada. Então, assim, a gente estava lá dentro, o parque fechado. Então, a gente pôde andar muito lá por dentro, não só dessa atração, de várias outras, mas falando dessa, o interessante é justamente que, assim, eles têm muitas opções de fila ali. Às vezes, eles fecham, isso na parte de fora, eles fecham um caminho, você nem percebe que a sua fila andou por um trecho. Aí, de repente, em dias de mais filas, eles começam a mandar você para uns outros caminhos lá fora, que você fala, caramba, essa fila realmente é gigantesca. É uma atração que também não vão muitas pessoas, não vai muita gente ao mesmo tempo, por isso, ela é uma fila bem demorada, bem demorada mesmo. São três elevadores, se não me engano, três ou quatro, acho que são três elevadores, três ou quatro elevadores, agora me fugiu, e que, na verdade, são os caras. Então, eles vão girando ali, você tem essas quatro opções, mudou, muita coisa mudou, inclusive as quedas mudaram. Hoje, você tem vários tipos de queda, que o computador escolhe. Isso é legal, porque as pessoas, tem uma curiosidade que a maioria das pessoas nem sabem, né? Cada queda é diferente, é diferente uma da outra, então é muito legal. O computador determina ali na hora que vai acontecer a queda, que tipo de queda vai ser, cai uma vez, cai duas vezes, cai e sobe várias vezes, então, assim, é uma atração maravilhosa, tem todo um conto, tem todo um entorno, aí você entra na livraria, na biblioteca, livraria, por que eu falei livraria? Na biblioteca. Faz sentido, amor, biblioteca, livros, tá certo. Você entra na biblioteca, e aí na biblioteca você vai assistir um vídeo, você já vai entrando nesse clima, né? De 1939, quando a família, né? Tava num hotel, enfim, todo aquele clima, passa pelas caldeiras, até embarcar no elevador, é uma fila longa. Então, assim, quando você entra no hotel, você fala, ah, graças a Deus, vai ter mais uma hora e meia de fila lá pra dentro. Mas, enfim, eu acho que, na minha opinião, como eu falei, uma das minhas atrações favoritas, É a minha também. Então, vale cada minuto de fila, até mesmo, inclusive, uma curiosidade, quando você entrar nessas bibliotecas, tá? Fique de olho, né? Presta atenção, os ornamentos que eles usam são muito bacanas, são muito bonitos, e muitos daqueles ornamentos são originais, ou são tributos ao The Twilight Zone, à série The Twilight Zone. Então, muitas das coisas que você vê em cima das prateleiras, ou dentro dos armários ali, são verdadeiramente da série The Twilight Zone, que, obviamente, junto com o senhor Rod Sterling, que é o hostess da atração. Então, isso é muito interessante de você ir percebendo esses detalhes. Do lado dessa atração, a Francine fica uma outra também com uma fila consideravelmente assustadora, Rock'n'Roller Coaster. É verdade. Uma das montanhas-russas mais gostosas em Dor, na minha opinião, da Disney, que é a montanha-russa do Aerosmith. Eu amo. A galera conhece com uma montanha-russa do Aerosmith. Engraçado, porque, assim, se você parar pra pensar, a fila ali fora, ela nem tem tanto espaço. Ela tem aquele canto ali, que ela tem um vai e vem ali no canto e tal. Não é muito grande ali fora mesmo. Ela já sobe, ela já sobe ali, entra nos estúdios do Aerosmith, e aí tem mais um tanto de fila lá dentro. Mas ela demora, essa fila. É. Ela é uma fila que duas horas, assim, é brincando. Brincando. Qualquer dia, qualquer hora, é uma atração de... Muito concorrida. de horas de fila. É uma montanha-russa em dor, no escuro, tá? Ela não é tão no escuro, porque ela tem algumas coisas de neon, algumas coisas de luz negra. Remete a Hollywood, ao showbiz. Ah, é maravilhosa. Nossa. Tem uma arrancada de arrancar a cabeça. É. Começa já a mil por hora, né? Já começa no loop, né? Do jeito que tem que começar, é. Ela já arranca no loop, vai imaginando. Muito, 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 muito bom. Eu amo essa montanha-russa, vale muito a pena. E agora, uma outra atração que é super nova no Hollywood Studios, né? Que é a Mickey Minis Runaway Railway. Esse nome é fácil de falar também. Pior que o nome, Francine, na minha opinião, é ela ter desmontado uma atração que eu gostava, né? É, eu sei. Great Movie Ride. É verdade. É triste. Essa atração, ela fica ali no teatro chinês, né? Lembra? Quando você entra no Hollywood Studios, é aquele teatro no fundo, assim. Na principal avenida, você enxerga o teatro chinês ao fundo. Tinha um chapéu na frente, antigamente, tiraram agora. Mas, enfim, ali fica essa atração do Mickey e da Minnie, novinha. Ela inaugurou pouquinho antes da pandemia, né? Literalmente, um pouquinho antes da pandemia. Literalmente mesmo. E é mágica, assim, né? É maravilhosa. É uma atração pra família, né? Família vai se encantar. É uma coisa, assim, que, literalmente, você sabe que a gente tinha um rancinho, vai, dessa atração antes de conhecer quando eles anunciaram. Porque, poxa vida, tiraram um clássico, tiraram o The Great Movie Ride e tudo mais pra colocar uma atração que, né, que, segundo a descrição da Disney, vai fazer com que você entre no mundo do desenho animado. E, assim, literalmente, você entra dentro do mundo do desenho animado. É uma coisa surreal o que eles conseguiram fazer nessa atração. Mas podia ter feito em outro lugar. Não, podia. Mas não podemos dizer que essa atração é ruim. Jamais. Essa atração é maravilhosa. Já vou dizer que dessas mais familiares, infantis, né, modo de dizer, é uma das minhas favoritas. Eu amei. Fica a dica, se você, assim como a Francine, não liga de ver... Eu não gosto, tá? Ah, eu vejo tudo. Eu não ligo, não. É, a Francine, se você contar o fim do filme, ela fica felizona. Isso é meio estranho. Aí eu assisto, entendeu? Isso é meio esquisita. Eu preciso saber. Não, nada contra, mas você é esquisita. Então, assim, Francine é dessas. Eu não gosto de ver, não gosto de saber. Então, se eu vou numa atração, eu vou e quero as surpresas. Mas, se você, como a Francine, não liga, no nosso canal do YouTube, lá no canal do YouTube do MD1, tem essa atração. deixando para vocês o link que tem esse ride completo. Ou seja, a gente gravou ele todinho do começo, da fila até dentro da atração, ela inteirinha. Se você tiver essa curiosidade, vale a pena dar um passeio ali. Quem sabe você também, né, já não alimenta essa vontade de estar dentro desse lugar fantástico que eu sou apaixonado. Gosto muito mesmo. É verdade. Francine, uma outra atração que eu penso que tem uma fila, assim, considerável, respeitável, né? Na verdade, tem algumas, mas é engraçado. Essa atração, ela é super antiga, né? E a fila, ela é uma fila demorada, né? É um simulador também, é um simulador antigo, mas não sei por que que ela é uma fila que demora, ela é uma fila que demora, né? Que é o Star Tours. O Star Tours é uma... Muito antes deles inaugurarem, muito antes mesmo, né? Uma das atrações mais antigas do parque, fica ao lado do Indiana Jones, é uma atração de Star Wars, né? A primeira atração de Star Wars que tinha, na verdade, nesse parque. Ela é um simulador, você entra dentro de uma cabine, como se fosse um... Sei lá, uma cabine de um avião, vai, você entra dentro de um cockpit de um avião, e você senta e acontecem algumas coisas, essa cabine toda se mexe e tal, tem um videozinho na frente. É um simulador antigo, né? Você percebe que é um simulador antigo. É muito bonito lá dentro, tem algumas coisas muito bem, como tudo, né? Muito bem ornamentadas, muito bem decoradas, te fazem mergulhar nesse universo Star Wars, desde o começo, quando aqueles robôs gigantescos ficam na porta da atração do lado de fora, tem até alguns showzinhos do Jedi, tem aquelas brincadeiras que as crianças aprendem a ser um Jedi, tem várias coisas interessantes do lado de fora dessa atração. Mas, enfim, pro lado de dentro, é um simulador, acho que vale a pena, né? Como tudo, você conhecer e veja, obviamente, o que te agrada mais ou não, mas a fila, é uma fila demoradinha, viu? Eu vou te falar que tem hora que você fala, meu Deus, essa fila parece que não anda. Tem fila que parece que não anda. Sim, é verdade. Essa é a sensação. Às vezes ela pode não ter duas horas e meia, como outras, mas é uma sensação. Ela é chatinha, né? É uma sensação de que não passa. Que não passa. Mas vale muito a pena, é uma atração gostosa, fica ali do lado do Indiana Jones, como eu falei, quase que na entrada da Nova Land de Star Wars. Enfim, dentre as atrações antigas e populares ainda do parque, com certeza, Star Wars. Com certeza, né? Eu acho que só. Na verdade, o Hollywood Studios, apesar de ter várias atrações muito concorridas, ele é um parque pequeno, né? Não tem muito... Tem algumas outras atrações. A gente pode citar agora. Praticamente acabou tudo. A gente tem Indiana Jones, a gente tem o Frozen. Frozen tem os Muppets ali. Os Muppets. O Frozen, na verdade, nem é uma atração, ele é um singalong. Showzinho, né? É. Ah, o Frozen, desculpa, eu tô achando Muppets. Um singalong, né? O Frozen, ele é um singalong. O Muppets é uma atração super antiga. Tem o do Carros também ali, que é novo, legalzinho, um showzinho e tal. É, bonitinha, mas são atrações de filas também. Praticamente... Ah, não, tem o show da Bela e a Fera, né? Que tá suspenso agora, em épocas de pandemia. E, obviamente, o encerramento do parque, que é o Fantasmic, que é lindo, né? Sim, o Fantasmic, é, e acabou. Aliás, fica a dica que o Fantasmic, diferente, por exemplo, do show do Magic Kingdom, vai, então você vai, ah, eu vou assistir o show de fogos do Magic Kingdom. Então, você vai estar onde você estiver e você vai assistir. O Fantasmic é um teatro, é um anfiteatro. Se você não for pra fila, se você não ficar esperto, você não assiste, tá? O Fantasmic é o show de encerramento do Hollywood Studios. Ele tá suspenso agora, mas ele é lindo, lindo. Na minha opinião, é um dos shows mais lindos que a Disney tem de encerramento. Ele é delicioso de assistir. É maravilhoso mesmo. É um teatraço gigante, assim, tem uma lagoa. E que enche muito rápido. É, enche num piscar de olhos e se você vacilar, você encerra o seu dia sem assistir aos fogos, né? Que não são só fogos, é um show com fogos. Sim. Sem encerrar em grande estilo o seu dia de Hollywood Studios. Então, fique esperto com o Fantasmic, tá bom? E acho que assim a gente encerra mais ou menos também as atrações mais concorridas, as filas mais conturbadas do Disney's Hollywood Studios, que tem, né, um parque que tem passado por muitas modificações, ganhado novas lendas, como foi o caso de Toy Story e Star Wars, né, que vem se modificando ainda. Eu acho, enfim, a gente gosta muito desse parque. É um parque pequeno, é um parque que dá pra fazer rápido, entre aspas, né? É um parque que dá pra você visitar com... Dá pra aproveitar, eu acho. Porque você faz uma atração, dá uma relaxada, faz uma atração, dá uma relaxada. Eu acho que dá pra... Você é pequeno, por ser menor, né, você consegue aproveitar muito mais, conhecer muito mais. E fica a dica pra você, obviamente, quando você, por exemplo, entrar em Star Wars Galaxy Z, na área de Star Wars, pra você dar uma boa passeada, tirar muita foto, tem muito spot lindo com as naves do Star Wars, né, tem aquela parte ali do mercado ali, daquele mercadão. Sim, é maravilhoso. Eu acho a área... Eu não sou fã de Star Wars, né, da saga, do filme, enfim, mas eu sou apaixonada com a área de Star Wars. É linda. Ela é completamente, assim, diferente das outras áreas dos parques da Disney, porque ali você entra num mundo, literalmente, de Star Wars, né, você não vê menções à Mickey, essa coisa toda, você tá no planeta Batuu, é o mais surreal, assim, muito legal mesmo. E ali também tem algumas coisas especiais, como aquela foto 360, enfim, tudo isso você tem nas plataformas lá no MD1, pra você pesquisar, e no nosso aplicativo. Então, não passa a vontade, porque tá tudo pra você aí, disponível, de graça, é só você entrar e se esbanjar. Então, seja lá, quando for, ou pra onde for, boa viagem!